Vocês ganharam o euro milhões e estão a pensar comprar uma casa assim, mas querem descobrir exatamente qual é a área que a casa ocupa. Quantos metros quadrados tem a casa? Ou qual é a área das fundações da casa? Então, aqui temos a planta da casa e temos de descobrir a sua área. E dão-nos as dimensões de algumas paredes da casa. Esta parede aqui tem 18 metros. Isto são 8 metros. Esta tem 20 metros. 20 metros, 5 metros, 26 metros, 15 metros e 25 metros. Estarão um pouco confusos porque sabem como calcular a área de retângulos, mas como calculamos a área de uma forma estranha como esta? Então, convido-vos a pararem este vídeo e a tentarem descobrir a área da planta desta casa com uma forma estranha, usando as técnicas que já conhecem. Então, já sabemos como calcular a área de retângulos. Se partirmos a planta desta casa numa série de retângulos e descobrirmos as áreas desses retângulos, podemos calcular a área da casa inteira. Então, vamos parti-la numa série de retângulos mais simples. Então, poderia ter um retângulo aqui, tem uma largura de 20 metros e um comprimento de 20 metros. Isto aqui seria um retângulo. Devemos conseguir calcular a sua área. Depois, poderia obter outro retângulo com uma largura de 26 metros e um determinado comprimento. Aqui temos o seu comprimento. E podemos pensar por um segundo qual é o seu comprimento. Aliás, vamos pensar nisso. Como podemos descobrir qual é este comprimento? Bom, este comprimento mais 5 metros será o mesmo que este comprimento aqui. É o mesmo que a parede oposta deste retângulo. Então, este comprimento mais 5 metros são 20 metros. Bom, isto devem ser 15 metros. Então, este retângulo azul tem 15 metros de comprimento e 26 metros de largura. Agora, vamos adicionar outro retângulo. Poderíamos ter 1 com 18 metros de comprimento e que depois segue por toda a extensão da casa. Segue por toda a extensão da casa desta forma. E podem dizer, espera, como descobrimos a sua largura? Como descobrimos a largura deste retângulo? Bom, sabemos que isto são 8 metros. Sabemos que isto são 20 metros. E sabemos que isto são 26 metros. Então, a largura total será 26 metros mais 20 metros. 26 mais 20 dá 46. Mais 8 dá-nos 54 metros. Isto são 54 metros. 54 metros. Fiz isto corretamente. Vamos ver. 8 mais 26 seria 34. Mais 20 é 54 metros. E depois, finalmente, temos um último retângulo para resolver. Este retângulo aqui, que tem 15 metros de comprimento, e 25, e 25 metros de largura. E, então, agora, podemos calcular as áreas dos diferentes retângulos. Então, a área total será os 20 metros por 20 metros. Vamos multiplicá-los. Será 20 vezes 20. Isto é esta área aqui. Mais 15 vezes 26. Mais 15 vezes 26. Isto é esta área ali. Mais 18 vezes 54. Mais 18 vezes 54, que é aquela área. Esta área aqui. E, depois, finalmente, mais 15 vezes 25. Mais 15 vezes 25, que é esta área. Esta área aqui. Agora, apenas temos de fazer os cálculos. Quanto é 20 vezes 20? Bom, é 400. Quanto é 15 vezes 26? Bom, vamos fazer a multiplicação. 26 vezes 15. 6 vezes 5 é 30. 2 vezes 5 é 10. Mais 3 é 13. Agora, vou multiplicar 10 vezes 26 e obtenho 260. E somamos estes dois. Obtemos 390. Então, é 400 mais 390. Agora, temos de multiplicar 18 vezes 54. Ou 54 vezes 18. Então, vamos fazer isso. 54 vezes 18. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 5 é 40. Mais 3 é 43. Agora, vamos multiplicar este 10 vezes 54. Obtemos 540. E somamos. 2 mais 0 é 2. Este 30 mais o 40 dá 70. Por outras palavras, um 3 mais um 4, na casa das dezenas. E, depois, 400 mais 500 é 900. Então, obtemos 972. E mais uma multiplicação. 25 vezes 15. Na realidade, podemos fazer esta de cabeça. Isto é, 26 vezes 15. Então, 25 vezes 15 será isto menos 15. Então, será 300. E vamos ver se subtrairmos 10, obtemos 380. Subtraindo mais 5 dá 375. Deixem-me fazê-lo na mesma cor. Então, mais 375. E agora, vamos somar estes números. Então, temos 375 mais 972 mais 390 mais 400. E isto dá 5. Estamos na reta final. Lancei os foguetes. Então, quantos metros quadrados tem esta casa? 2.137 metros. Metros quadrados. É 485. Então, vamos lá. 2.145. Tchuss com swapped � station. 2.145. Obrigado.